Quero ser o livro dela Sem ninguém a vida não é nada Para o bem e para o mal eu vou estar lá Não há quem me deu o que ela me dá I need this girl in my life, my life O que ela me dá é demais, demais I, I need this girl in my life, my life, my life, my life Call them as I lie in the mind, she's a man Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ela é brisa no verão E braça no inverno Santuário de paixão Lá dentro eu inverno E se eu penso ela fala Ninguém ama minha tropa Ninguém me topa como ela me topa Ela vem dançar a madrugada Sem ninguém a vida não é nada Para o bem e para o mal eu vou estar lá Não há quem me dê o que ela me dá I need this girl in my life, my life O que ela me dá é demais, demais I need this girl in my life, my life, my life O que ela me dá é demais, demais Oh 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 Minha vida, minha vida, minha vida Minha vida, minha vida Minha vida, minha vida Minha vida, minha vida I need this girl in my life, my life O que ela me dá é demais, demais I need this girl in my life, my life O que ela me dá é demais, demais Ohh, oh, oh, oh-oh-oh-oh Oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, oh, oh-oh-oh I need this girl in my life Legenda por Sônia Ruberti